O Comitê Olímpico Internacional recomenda a participação de atletas russos e bielorussos nas competições internacionais a título individual sob bandeira neutra. Naftogás pede à União Europeia uma solução para deixar de consumir definitivamente gás russo que chega via Ucrânia. Na Moldávia, o presidente do Conselho Europeu apoiou a candidatura do país à União Europeia e garantiu apoio dos 27 num contexto de agressão russa. Ataque com arma branca provoca duas mortes no centro de Lisboa. O Comitê Olímpico Internacional recomendou esta terça-feira a participação de atletas russos e bielorussos nas competições internacionais a título individual sob bandeira neutra. Em relação à participação nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano, o presidente do Comitê disse que uma decisão será tomada no momento apropriado. 1. Athletes with a Russian or a Bela-Russian passport must compete only as individual neutral athletes. 2. Teams of athletes with a Russian or a Bela-Russian passport cannot be considered. 3. Athletes who actively support the war cannot compete. A decisão acontece depois de vários protestos contra a participação destes atletas e as reações foram rápidas. Entre elas a do vice-ministro dos negócios estrangeiros polaco, que fala de um dia de vergonha, e a da ministra alemã do desporto, que descreve a decisão como um estalo na cara. Uma fuga inesperada na Rússia. O pai de uma criança que fez um desenho contra a guerra escapou da prisão domiciliária, enquanto guardava o verdicto do julgamento por desacreditar repetidamente o exército russo. O crime data de abril, quando a filha de 13 anos, que está a criar sozinho, fez o esquiço criminoso numa aula de desenho. O senhor Maskailov não existiu no julgamento do julgamento, porque hoje à noite ele errou para o arresto domiciliário. Alexei Maskailov foi condenado a dois anos de prisão. O caso é показante, e o povo precisa mostrar, o que vai ser com as pessoas que não se acreditam com as ocasiões, com as ocasiões, com as nossas últimas décadas, com as ocasiões, com as ocasiões. E é показante, o que vai ser com os filhos, se você não se acreditam, se você não se acreditam, se você protestam. A denúncia partiu do pessoal escolar. A menina de 13 anos foi interrogada pelos serviços de informações, o FSB. No início do mês, o pai foi detido e a filha levada para um abrigo para menores. A custódia da criança vai ser desteda no início de abril. A nafta ao gás, que gera o setor do petróleo e do gás na Ucrânia, quer que a União Europeia deixe de usar gás russo, que continua a atravessar este país para chegar a alguns Estados-membros da Europa Central e Ocidental. Em entrevista à Euronews em Bruxelas, o diretor-geral da empresa estatal admite que houve um corte drástico face ao período anterior à invasão russa, mas que é preciso encontrar uma solução definitiva. Então, em geral, devemos limitar qualquer adicional de abrigo pela Rússia durante o curso da guerra. Mas, por outro lado, devemos entender que alguns países europeus não podem imediatamente refusar a usar esse gás. E nós abrimos a iniciativa da União Europeia para constantemente reduzir a consumação de gas russo. O diretor-geral referiu que o objetivo da Ucrânia é tornar-se um importante exportador de energia para o resto da Europa. Mas a prioridade atual é deixar de importar gás e tornar-se autossuficiente. Nós estamos planejando produzir mais gás domésticamente. E Naftogás, como a maior empresa de energia na Ucrânia, vai produzirá mais adicionalmente 1 bilhão de m3 de gás. E isso pode levar à situação em que a Ucrânia pode satisfaz-se suas próprias necessidades com a produção de gas internacionais. Esse é o nosso objetivo principal. É um cenário realístico, você acha, de fazer isso no próximo ano? E, eu quero dizer, quando a guerra ainda está indo? Nós não temos outra maneira. Nós devemos produzir mais, nós devemos consumir menos, nós devemos ser mais eficientes e nós estamos aproximando isso. A Ucrânia, em relação à sua energia, pode ser um fonte de energia para a União Europeia. Nós temos os maiores gastos de gás no nosso país, que é 31 bilhões de m3 de capacidade, e nós planejamos usar isso para os recursos da Ucrânia. A Naftogaz espera que a Comissão Europeia colabore para que sejam rentabilizadas as instalações subterrâneas de armazenamento de gás na Ucrânia, inclusive ao nível das medidas de segurança, uma vez que em tempos de guerra é difícil para as empresas ucranianas encontrarem investidores e seguradoras. Os países ocidentais são hipócritas. É com estas palavras que a Amnistia Internacional chama a atenção para a desigualdade de respostas a crises humanitárias. No relatório anual, a organização realça, por exemplo, o tratamento diferenciado que têm tido os refugiados da guerra na Ucrânia. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA, as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine in a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war. Um peso, duas medidas resume a Amnistia Internacional que contrapõe o conjunto de ações consertadas contra a Rússia à passividade geral do que respeita a violações de direitos humanos noutros países. European states, among others, exhibited double standards as well because, well, condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies, Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. and it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. O aumento da violência policial é outro dos fatores destacados no relatório em países como Portugal, por exemplo, onde também se evidenciou o agravamento da crise de habitação e a exploração de migrantes. O presidente do Conselho Europeu chegou à Moldávia esta terça-feira para discutir o caminho do país no processo de adesão à União Europeia e para garantir o apoio do bloco no contexto de uma agressão russa. Os 27 mobilizaram mais de mil milhões de euros para apoiar a estabilidade do país. Charles Michel elogiou o empenho na implementação das reformas. Moldávia é um país candidato para a membersão da União Europeia e é uma oportunidade histórica para o seu país e para os seus povos e absolutamente convence que deve ser cessado e que vai ser cessado. Senhoras e senhores, a Rússia continua a atacar as pessoas livres da Ucrânia e aqui, na Moldávia, vocês estão muito impactados pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vocês têm mais de ser um objetivo de a inteligência da Ucrânia e da Moldávia. O governo da Moldávia acusa a Rússia de tentar destabilizar o país, mas o sentimento para o Moscovo não pode ser ignorado. Nas últimas semanas, aconteceram vários protestos antigovernamentais que pediram a expulsão do executivo pró-europeu de Maia Sandu. Um ataque com arma branca provocou duas mortes no centro Ismaíli de Lisboa. O atacante foi atingido a tiro e detido pela Polícia de Segurança Pública. A investigação cabe agora à Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária. Para António Costa, é prematuro tirar conclusões, mas tudo indica que se tenha tratado de um ato isolado. Queria registrar a pronta intervenção da Polícia de Segurança Pública que permitiu a detenção do suspeito que está neste momento no Hospital Santa Maria a receber os cuidados médicos. É, obviamente, prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato criminoso, mas devemos aguardar com segurança que as autoridades procedam às necessárias investigações. O suspeito não estava assinalado pelas autoridades e, de acordo com o ministro da Administração Interna, levava uma vida bastante tranquila. Chegou a Portugal há pouco mais de um ano com três filhos menores, depois de a esposa perder a vida num centro de refugiados da Grécia.